Olá, boa tarde. Decreto regulamenta crédito consignado no Auxílio Brasil. Alertas de desmatamento na Amazônia têm queda, mas situação ainda é preocupante. Partidos e coligações têm até segunda-feira para registrar candidatos às eleições. Está no ar o JP agora. Oferecimento, Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 127,00. Alertas de desmatamento na Amazônia diminuíram, mas ainda em um patamar alto. Quem traz as informações é a repórter Ellen Vilela. Boa tarde, Ellen. Oi, Alexandre. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O alerta de desmatamento, os alertas chegam, Alexandre, já chegaram a mais de 8 mil quilômetros quadrados, viu? 8.590, entre agosto de 2021 e julho deste ano. Uma queda de 2,16% em comparação ao período anterior. Alexandre, apesar dessa queda, ainda é o terceiro ano consecutivo em que os alertas estão acima de 8 mil quilômetros quadrados. Os dados são do sistema DETER do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e foram divulgados hoje. O sistema de alertas é um levantamento de evidências de alteração da cobertura florestal, cuja taxa de desmatamento é medida com o acumulado de agosto do ano anterior a julho do ano corrente. De acordo também com o levantamento, em todo o mês de julho, chegou aí a uma redução de 0,75% o número de alertas, e com mais de 1.400 quilômetros quadrados de floresta desmatada. Alexandre? Muito obrigado, Ellen. O PRONAF disponibilizará R$ 60 bilhões para financiar o Plano Safra 2022-2023. Isso se deve ao aumento da demanda por financiamentos de custeio. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a maior parte deste reforço virá de recursos novos, a partir da alocação de mais de R$ 128 bilhões de recursos orçamentários em 2022. A expectativa do governo é que não haja interrupção na concessão de financiamentos neste momento, em que a safra começa a ser plantada para o atendimento a pequenos agricultores. O governo prevê que até junho de 2023 serão mais de R$ 340 bilhões em financiamentos para a produção agropecuária nacional. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que regulamenta as concessões de empréstimo consignado a beneficiários do programa Auxílio Brasil. As informações com Marielle Moura. Boa tarde, Marielle. Olá, Alexandre. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União, mas o Ministério da Cidadania ainda vai editar algumas normas complementares para o início das operações. A pasta também será responsável pela retenção dos valores autorizados pelo beneficiário do programa e pelo repasse à instituição financeira. O crédito consignado é aquele concedido pelas instituições financeiras com desconto automático das parcelas em folha de pagamento do salário ou benefício. Os beneficiários do Auxílio Brasil poderão fazer empréstimos de até 40% do valor do benefício e autorizar a União a descontar da parcela dos repasses mensais. A lei que autorizou as concessões de empréstimos e financiamento do âmbito do benefício federal foi publicada no último dia 4 de agosto. Lembrando, Leal, que a partir desse mês até dezembro, o valor do benefício, que era de R$ 400, passa a ser R$ 600. Eu volto com você. Obrigado, Marielle. Os partidos, coligações e federações têm até segunda-feira, dia 15 de agosto, para solicitar o registro de candidatos às eleições 2022 junto à Justiça Eleitoral. Os pedidos de registro poderão ser feitos por transmissão eletrônica pelo sistema virtual da Justiça Eleitoral até às 8 da manhã ou gravados em um pendrive para entrega no Tribunal Eleitoral até às 7 horas da noite do mesmo dia. De acordo com dados do Tribunal Regional de Minas, até o início da semana, o Estado já tinha 429 candidatas e candidatos registrados para o cargo de deputado federal e 546 para deputado estadual. Termina aqui esta edição do JP Agora. Claro, eu te encontro logo mais às 7h20 da noite no Jornal Paranaíba. Tchau, até lá.